E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, estamos acompanhando, tô aqui desde as quatro da tarde assistindo Guarani e Ferroviária, porque se o Guarani tá ganhando de dois a um, se o Guarani ganhar o São Paulo tá classificado sem entrar em campo, porque a Ferroviária fica com dez pontos e não consegue mais alcançar o São Paulo nas rodadas que faltam, então tô acompanhando aqui, acabou neste momento, o São Paulo está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista sem entrar em campo, então valeu a pena, valeu a pena ficar aqui torcendo, o Guarani fez um gol, Ferroviária empatou logo em seguida, e aí aos 38, 39 do segundo tempo, Índio fez de cabeça, nunca pensei que eu fosse vibrar tanto no gol do Guarani, a gente é tonto mesmo, a gente vibra com a classificação para a próxima fase, bom, para quem estava preocupado com o rebaixamento do Campeonato Paulista, essa classificação para a fase de, para a próxima fase do Campeonato Paulista me deixa muito contente, eu não vou negar, para as quartas de final me deixa muito contente. Já vamos falar sobre o time, já vamos falar sobre o time que pega o Mirassol amanhã, né, lá em Mirassol, mas antes, aquele recadinho do OnFootball, o nosso melhor aplicativo de futebol para celular, eu tava acompanhando também os outros jogos da rodada pelo OnFootball, né, dá pra acompanhar todos os campeonatos, tá tendo Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Gol Olímpico no Sul, Fluminense tentando mais uma vitória, você acompanha, o melhor aplicativo de futebol para celular, eu, claro, vou acompanhar as notícias do São Paulo, fico de olho nas notícias do São Paulo, muitas informações que eu peguei aqui nesse vídeo, como sempre, estão lá no OnFootball, então você clica no primeiro link da descrição, de graça, o melhor aplicativo de futebol para celular, tenho certeza que você não irá se arrepender se fizer isso, tá bom? Vamos falar rapidinho do basquete, no começo, eu sempre gosto de lembrar do basquete, o basquete pela Champions League das Américas de basquete, o São Paulo venceu mais uma, ganhou do Quinça, eu acho que é esse o nome, gente, se eu tiver errado, vou ser fã do basquete do Quinça, me perdoe se eu estiver falando errado, jogou ontem, sexta-feira, venceu por 95 a 73, eu assisti partes desse jogo, São Paulo bem, destaque pro Caboclo, fiz 23 pontos, pegou 10 rebotes e uma assistência. Essa vitória garantiu a vaga do São Paulo na próxima fase da Champions League de basquete, e manteve 100% de aproveitamento no campeonato, o São Paulo tem 5 jogos e 5 vitórias. Próximo jogo amanhã, 8 da noite, no ginásio do Murumbi, o São Paulo recebe o Nacional do Uruguai, eu sempre gosto, uso as camisinhas do basquete, sempre falo aqui, porque eu gosto pra caramba e, como eu falo sempre, vestiu a camisa do São Paulo, é tricolor. São Paulo e Manaus jogam na quarta-feira, que vem, 9h30 da noite, e os ingressos já estão à venda, tá? Hoje, sábado, apenas para sócio-torcedor. A partir de amanhã, às 10 da manhã, você, torcedor comum, tem acesso pela Total Acesso. Bom, e muita gente me pergunta, Marolo, menor de idade, vou com meu filho, paga. Menor de idade, paga ingresso. Só lembrando, o Murumbi já tem 100% da capacidade liberada, né, tava com 70%, você não precisa mais usar máscara, embora muita gente ouvi contra o Palmeiras usando, contra o Corinthians, contra o Corinthians não podia ainda, né, contra o Palmeiras, muita gente usando máscara ainda, fica a seu critério, mas não é mais obrigatório, só que é obrigatório você levar sua carteirinha de vacinação, tá, gente? Muita gente também me perguntou no Instagram, hoje, lá no Barolo Vidos, Barolo, tem que levar ainda, liberou máscara, não precisa mais levar o comprovante de vacina? Não, precisa levar, aí mede a temperatura, aí tem álcool gel pra você passar, ainda tem uns protocolos a serem seguidos. O que foi liberado foi o uso de máscara, então você não precisa mais usar máscara pra assistir o jogo, tá bom? E amanhã, se quiser, você compra ingresso, hoje sócio-torcedor já pode comprar. E aí, tá em fase final de testes, novas catracas pra entrar no Morumbi. Outro dia, não me vou lembrar o jogo agora, teve uma fila enorme, problemas nas catracas ali, e aí o São Paulo tá fazendo testes, conseguiu um consórcio fazendo testes, os novos equipamentos que devem ficar prontos em dezembro. A Total Acesso vai continuar. Vocês lembram que a gente tinha falado aqui, na conversa que eu tive lá com o Casares, ele disse que havia o contrato, se era bom, se não era? Vai continuar com a Total Acesso. Mas, o que a diretoria do São Paulo tá garantindo pra nós é o seguinte, vão melhorar o site, porque todo jogo tem problema, se isso é uma demanda muito maior do que o de costume, tem problema. E vai ter um aplicativo também, eles estão prometendo um aplicativo e melhorias no site pra gente não passar tanto sufoco pra comprar ingresso pela Total Acesso, que é uma empresa que há muito tempo dá problema. Então, isso era uma promessa de campanha do Casares, melhorar esse acesso ao torcedor no estádio. Vou ficar de olho, as catacas devem estrear só no Campeonato Brasileiro, mas, assim que tiver novidade da Total Acesso, porque a gente, eu não torço contra, gente, eu quero que dê certo, quero que seja, você também, aposto que você não torce contra, você quer que dê certo, que seja um serviço decente pro torcedor do São Paulo, que é um torcedor que consome pra caramba, você concorda comigo? Tô de olho, tá? Eu vou falando pra vocês, a gente sempre fica no pé aqui. Sou chato mesmo, a gente fica no pé mesmo, não tem problema. Pode chamar de chato. Ficha técnica do jogo de amanhã, São Paulo e Mirassol, Mirassol e São Paulo jogam amanhã, 4 da tarde, no estádio Campos Maia. A arbitragem será de Matheus Delgado Candansan, auxiliado por Levando de Mério Lima e Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, João Vitor Gobi. Atenção para a transmissão, Record TV e Paulistão Play amanhã, tá? E amanhã, pra falar nisso, eu vou avisar vocês, eu vou estar lá no R7, no portal da Record, fazendo o pré-jogo e o pós-jogo, então amanhã não tem live no Boteco do Barolo, e o vídeo talvez demore um pouco mais, né? Porque eu tenho que sair de São Paulo e fazer o pós-jogo lá e vir pra Jundiaí e gravar o vídeo, então vai entrar um pouquinho mais tarde, tá? Você já fica avisado, se você quiser acompanhar, no portal R7, lá da Record TV, vou encontrar os amigos lá, eu trabalhei 7 anos na TV Record, faz tempo que eu não vou lá, e aí vai ser legal pra caramba, então talvez um pouco amanhã mais tarde o vídeo, tá? Talvez não, com certeza um pouco mais tarde, pré-jogo e pós-jogo lá, tá? Mirassol, segundo o Rogério Senna, um dos melhores times que ele viu jogar no Campeonato Paulista, né, dos times do interior, além do Bragantino, só pra lembrar, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, e a gente tem aquele trauma que pra mim, o maior vexame da história do São Paulo foi aquele 3x2 do time do Diniz e do Daniel Alves no Campeonato Paulista, que pra mim a maior vergonha é da história, o Mirassol com 18 jogadores contratados, que vieram de ônibus pegando o frentista, pegando o cara do pedágio, ô, você quer jogar hoje? Jogaram e ganharam do São Paulo de 3x2, pra mim o maior trauma, o maior vexame da história do São Paulo foi aquele jogo. O Mirassol é vice-líder do Grupo C, que é o grupo do Palmeiras, o Palmeiras tem 23 pontos, o Mirassol tem 17 pontos em 10 jogos, 4 vitórias, 5 empates e só uma derrota, o Mirassol tem menos derrota que o São Paulo, fez 17 gols, sofreu 12 e tem um saldo de 5. Sobre o São Paulo, vou falar do São Paulo que é o que realmente interessa, só classificado, a notícia boa dessa classificação pra próxima fase antecipada é que o Rogério Senna vai poder fazer aquilo que ele disse que ia fazer depois do jogo contra o Palmeiras, que é jogar praticamente todo time que não tá jogando, usar jogadores, fazer o rodízio, usar jogadores que não estão jogando. Vou falar pra você os desfoques certos pra partida de amanhã. Sara, torceu tornozeiro no finalzinho do jogo contra o Palmeiras, foi substituído pelo Patrick, não joga, vai ficar em tratamento. Diego Costa, que levou aquela bolada no queixo, foi a nocaute, fez ressonância, tá cuidando de uma concussão, não é nada de grave, não tem nada grave com ele, mas vai ser preservado, levou aquela pancada fortíssima. Gabriel e Igor Vinícius continuam tratando lesão muscular, não tem previsão de volta. E o Rafinha, que foi expulso contra o Palmeiras, cumpre suspensão. O Alisson também, saiu informação agora há pouco, o mesmo viajou também, será poupado, ainda tá se recuperando. Jandrei, volta de isolamento, pelo que o Rogério deu a entender, deve ser o titular, né, porque já é o titular, o Volpe só jogou os dois jogos porque o Jandrei testou positivo, teve que cumprir o protocolo. Outro que também já tava treinando depois de testar negativo, foi o Nicão, que também deve jogar. E aí, eu acho, é só o palpite, viu gente, não é informação, não confie muito, mas eu acho que o Rogério pode poupar o Arboleda, pode poupar o Nestor, pode poupar o Igor Gomes, obrigado, pode poupar o Pablo Maia, pode poupar o Éder, pode poupar o Caleri, porque esses caras estão tendo um número de jogos, um número de minutos muito grande nos últimos jogos. E por que o Rogério vai fazer isso? Porque na quarta-feira tem o Manaus, se empatar é pênalti, o São Paulo precisa vencer. E a gente tá vendo aí vários times sofrendo muito na Copa do Brasil, o Inter eliminado, o Grêmio eliminado, o Santos definindo nos pênaltis contra times de menor tradição. Então o Rogério, na minha maneira de ver, certo, está analisando, pensando no jogo já de quarta-feira também. Já entrando classificado, com a derrota da Ferroviária, dá pra entrar tranquilo com um monte de jogador que eu gostaria de ver jogar. Por exemplo, amanhã eu entraria jogando com o Luan, no lugar do Pablo Maia, não tem problema nenhum. O Luciano, que pediu pra jogar, que disse que precisa jogar, então tem que jogar pra pegar ritmo. O Rigoni, pra ver se sai dessa zica monstra do Rigoni. O Miranda, pra ganhar confiança. O próprio Patrick, eu acho que pode ser o Moreira, deve ser titular na lateral direita. Juan, queria ver jogar mais, o Marquinhos, o próprio Andrés, eu queria ver jogar o Colorado. Então eu acho que amanhã o Rogério Seri pode entrar com esses jogadores. E às vezes, eu confesso pra vocês uma coisa, às vezes eu vendo a escalação do São Paulo ali na hora do jogo, às vezes me dá a sensação que o time reserva é melhor que o titular. E o time reserva é formado por esses caras que eu falei pra você. Então amanhã, esse rodízio do São Paulo, não é que o São Paulo vai entrar com o time fraco, não. Eu acho que é uma oportunidade boa, já classificado, dá uma oportunidade pra quem não tá jogando, pra ir pra criar um trevo na cabeça do Rogério Senna mesmo. Porque depois que eu ouvi falar que o Igor Gomes e o Sara são a base do São Paulo, os pilares do São Paulo, eu fico bem preocupado. Ó, um x-bet, primeiro comentário fixado, clique. Use o código promocional Barolo, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Eu fatorei uma grana, sabe com quem? O robozão, que nunca me decepciona. Fazendo gol, fazendo chover, batendo recorde. E o robozão sempre me ajuda. Então, ó, amanhã, R7, pré-jogo, pós-jogo, não se esqueça, 218 mil inscritos, você ganha esse belíssimo copo, que é sensacional esse copo. Coloquei água geladinha com os cubos de gelo aqui, duas da tarde, já são seis e dez, a água continua. Geladíssima, é um presente da São Paulo Mania lá do Alphashop, você vê na descrição do vídeo, você clica no Instagram, vê os produtos, já chama no WhatsApp as meninas, que eles vão te atender, o Guilherme, as meninas vão te atender super bem, e entrega pra todo o Brasil, entrega os produtos também pra fora do Brasil, vocês são polêmicos que me acompanham fora do Brasil, tá bom? E aí, 220 mil inscritos, aquela bela camisa que está ali atrás, a São Paulo Mania manda pra você, vai entregar na sua casa, quando a gente chegar a 420 mil inscritos, um inscrito do canal, que comenta, que deixa o like, que tem engajamento, que participa, vai ganhar essa camisa, mais um presente do canal e da São Paulo Mania pra você, tá bom? Então, Momento Maguila, aliás, muita gente tem perguntado, vou falar de novo, porque Momento Maguila, tem gente nova no canal, mais nova e não sabe, Maguila, que é um lutador de boxe, que lutou, um dos maiores nomes do pugilismo brasileiro, um dos mais conhecidos, de toda a luta, ele ficava 40 minutos falando, um abraço pra minha tia, pra sogueiro, pro meu irmão, pro cunhado, então a hora do abraço é a hora do Momento Maguila, uma homenagem ao Maguila. Gabriela e pro Ícaro, são de Santos, de São Paulo, Douglas Gomes, que é lá do Ceará, Diego Sangalete, de Mariópolis, no Paraná, e pro Jonas e pra filha Maria Gabriele, que são de Curitiba, também no Paraná. Espero vocês amanhã no Portal R7, no pré-jogo Mirasol, em São Paulo, já aliviado pela classificação, pra quem tava preocupado com o rebaixamento, que eu confesso que eu estava, estou tranquilo, jogamos amanhã classificados, amanhã é um dia pra gente analisar os jogadores que vão entrar, quem que o Rogério pode usar de opção, amanhã não é dia de passar raiva, nem com resultado. Bom, espero que não. Espero vocês amanhã. O vídeo sai um pouquinho mais tarde do pós-jogo, mas sai, tá bom? Depois, no Boteco do Barulho, a gente mostra a coletiva do CN, como já tá virando tradição, só não vai ter as lives amanhã, tá? Te espero amanhã. Aqui meu vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um forte abraço, devagar na Cangebrina, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.